Obras mudam o trânsito no centro da cidade. Amanhã, mais duas ruas vão estar interditadas para receber o recapiamento de asfalto. A Rua Barros Cobra fica fechada ao tráfico entre as ruas Santa Catarina e Correia Neto. Os motoristas vão ter de optar entre as ruas Santa Catarina e Prefeito Chagas. Também vai estar interditada a Rua São Paulo no trecho entre a Rua Santa Catarina e Praça Pedro Sanches. Nesse caso, os motoristas podem transitar pela Rua Prefeito Chagas ou Avenida Francisco Salles. Até o final do ano, os moradores do Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira vão ganhar um mini hospital. A nova unidade vai ter raio-x, três enfermarias, sala de enfermagem, repouso e até uma sala de cirurgia. As obras já começaram. Nós vamos atender as patologias mais simples. Como uma internação para observação, uma cólica renal, uma internação para uma reidratação de uma criança desidratada e um parto normal, uma pequena cirurgia. E vamos atender a população não só do Conjunto Habitacional, como do Jardim Kennedy, aeroporto e o Parque das Nações. Você continua com a nossa programação normal. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri